Canta mais um L, Vira o Alviz, o ídolo do Brasil, sucesso! Lá vai o capial a 120 por hora e a placa a 180 Lá vai o capial dentro de um carro parcelado bagunçando o trânsito Lá vai o capial jogando com a vida dos outros procurando encrenca Lá vai o capial alcoolizado no volante provocando pânico Flo que saca só a soneira Sintoniza na bobeira A churracha e porte a onda dele Sambanga pop Sambanga pop Sambanga capial Ai que figura maligna no trânsito Não dá seta quando vai passar e nem quando vai entrar Se o sinal tá vermelho atravessa querendo aparecer Ele quer ser exatamente o que nunca será Tem mais ciúme do carro do que da mulher Tá na fila daqueles que cedo ou mais tarde vão se ferrar Sai de casa e vai ao encontro de sua galera Abre o carro e mete um som alto só pra contrariar Sambanga pop Sambanga pop Sambanga capial Mete um som caipira no ouvido de quem Acha legal axé Mete um pagode ou porró no ouvido de quem Gosta de gospel Mete um bebê no ouvido de quem Mete um bebê no ouvido de quem Mete um bebê no ouvido de quem Lá vai o capial Lá vai o capial Dentro de um carro parcelado bagunçando o trânsito Lá vai o capial jogando com a vida dos outros procurando engrenca Lá vai o capial alcoolizado no volante provocando pânico Lá vai o capial São Paulo Regional Para a поддержição Lá vai o capial Lá vai o capial Lá vai o capial É isso aí, Jornal da Coppe Jornal da Coppe Jornal da Coppe Pra você não preciso nem pedir aplauso, bicho Eu não preciso, hein? Saudade de um cara que não tá mais nesse plano Mas que se estivesse seria um amigo e tanto Merentino, né? Pai da Maria Terezinha, um colosso Rapaz, sabe outro cara que me lembrou também, bicho? Você com esse óculos, você tá a cara dele De quem? De quem? Ah, sei quem é De quem? Do Miro Alves Não, você com esse óculos, você tá a cara do Tom Damito, bicho Ah, Tom Damito Nosso saudoso amigo, né? Meu padrinho artístico, né? Cara muito importante na minha vida, né? Verdade, cara muito importante Mirão, meu irmão Telefone de contato, meu irmão O telefone é Hugo Tupan e Companhia Limitada Então, 11 São Paulo, 5614-7934 Liga pra mim e leva a Miro Alves pra qualquer parte do Brasil Com toda estrutura Aquele show completo, sensacional Esse cara ao vivo é fora de série Jesus amado Eu já tinha oportunidade de ver, digo, é fora de série Ô Hugo, foi muito bom ter estado com você mais uma vez Ao seu lado, você é meu amigo, além desse grande apresentador Obrigado Eu sou um fã incondicional E desejo a todos os seus seguidores um 2016 brilhante Não é? E que esse país possa dar uma melhorada Pra que as pessoas possam sorrir mais Pra que os empregos possam voltar Verdade Não é? Pra que as famílias possam estar mais unidas Mais bem servidas pelos nossos governantes E no meu ponto de vista, você falando nisso E que os artistas voltem a ter mais valor Aos olhos dos políticos É verdade, né? Que as pessoas tenham um pouco mais de valor A cultura nossa A cultura generalizada Generalizada, exatamente Não só os cantores Mas como todos os vários estilos Teatro, enfim Os pintores, os artistas de rua Sim Enfim, todos que trabalham dentro dessa arte maravilhosa Que é a nossa arte brasileira E que seja um pouco mais valorizada Como a arte é valorizada Nos países aí mais desenvolvidos É uma grande verdade Não é verdade? Isso eu concordo Que isso aconteça E que esses problemas todos aí Que ocorrem lá em Brasília Possam ser solucionados Pra que, sei lá Pra que as pessoas possam Possam viver melhor É verdade Condicionalmente melhor Verdade Meu irmão Sucesso pra você em 2016 Prazer se revel Muito mais E o prazer todo meu, rapaz Pelo amor de Deus, meu irmão Sucesso Vamos aplaudir Vira um ouvir Vira um ouvir